Seu churrasco fica mais gostoso aqui no Tonelli! Aproveita que dá! Sorvete Pimpinela R$ 15,98 Cerveja Antártica Sub Zero Salminha R$ 1,85 Salmão em pó brilhante R$ 9,98 Chocolate Nestlé Mio Morango R$ 2,89 Paleta Bovina R$ 5,79 Filezinho de frango chassami R$ 9,79 Ovos brancos Quagre Tipo Grande R$ 3,79 Qualidade em tudo que você quer! É Tonelli! Tonelli!